Salve meus linhados, pra quem não me conhece, sou o Shigo, pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? E hoje eu tô dando pra vocês mais um game do Carioque, mano, o Carioque é o top 1 da SoloQ BR, tá bom? E ele, nossa, ele caiu ele contra o Arise, o Arise já tava top 2 da SoloQ BR, né, agora não tá mais. Mas o Arise, ele também é muito bom, o Monocamini brabíssimo. Moro não, né, ele é Minocamini, joga muito, joga muito menino. Mas enfim, o Carioque aí tá vindo aqui com... Lembrando que o Carioque é o Jungle da Pain também, tá rapaz? Tá vindo aqui com ímpeto gradual, tá vindo aqui de manto de Nimbus, foco absoluto, caminhar sobre as águas, triunfo e lenda da espontaneidade, beleza? Vamos ver aí o Carioque em ação, vamos ver o que ele tem pra oferecer pra gente, rapaziada. Começou ali sem lixo mesmo, ó. Interessante cara, repara, ele tomou dois hits do Blue só, não foi? Olha isso cara, como ele consegue fazer a Diago muito bem, sabe? Tipo assim, isso que ele tá fazendo, ó. É que ele tem a Diago maximizada, tipo assim, ele tem um PF da Diago maximizadaço, tá ligado? Tem que fazer sempre algo parecido aqui do que ele tá fazendo. Pra se perder essa mesma quantidade de vida que ele tá perdendo, tá ligado? Que é... Hum, mas agora ele errou o que ali, não errou? Acho que ele deu uma trolladinha ali no que só, ele errou o que? Mas é fundamental você conseguir fazer a Diago assim, cara, ou algo parecido disso, tá ligado? Beleza, ó, repara, ó. Cara, muito bom ver o cara fazendo a Diago assim e praticamente não perdendo vida, né velho? Olha isso. No limite ali, mano. Vai tá aqui cinco camposzinhos finalizados ali aos 3 e... 17, 3 e 16. 3 e 16, aí já vai poder pegar aqui o Aronga Topside. Será que ele vai dar pra pegar os dois Aronguejos? Não sei, não sei, vamos vendo aí. Rapaziada, eu acabei esquecendo de avisar pra vocês, mas mano, não esqueça de se inscrever no canal, também do rumo aos 100 mil, não esqueça de deixar aquele likezão maravilhoso aí. E vamos pra vocês que eu vou estar fazendo 600 horas de live na Twitch em setembro, vou bater o recorde mundial da Twitch, são 20 horas de lives por dia, beleza? Já tô avisando vocês de antemão, então cola lá, brota lá, vai ter muito sorteio nas lives, muita gameplay explicativa, vai ter muita coisa maravilhosa, vai ter campeonato de X1 dos membros, você pode se tornar membro aqui no canal no YouTube, depois dá uma olhadinha aí no botão seja membro, então bagulhão vai ser bala, bala, bala mesmo, beleza? Dar esses avisos? Eu sempre vou avisar quando a live estiver online no meu Twitter e no meu Instagram, lembrando que vai ter sorteio diário no meu Twitter e no meu Instagram, se você não segue lá ainda, tá aí na descrição, fechou? Acho que já dei todos os avisos, bora de dados, se lembrar de mais alguma coisa eu vou avisando vocês. Já enfio aqui um ótimo gankzinho no mid, nossa, nossa, ótimo flash, ótimo counter gank ali do... Hum, o Anitrolor. Ótimo counter gank ali do gordão, mil grau! Ih, mas aí o gordão trollou, o gordão trollou. Hum, eu acho que a decisão do Carioca ele não foi a melhor, ele demorou muito pra virar na Oriana, até os melhores erram, até os melhores erram, beleza? Bom dia, ravenha! Ah, último aviso, guys! É que meu curso ele tá com... Tamo com novas vagas no meu curso principal aí, até o final do mês de agosto, tá bom? E também tô fazendo coaches e análises, caso você tenha interesse, só me chamar em alguma rede social. Dar os devidos avisos aí, vamos ver aqui o Carioca, vou estar voltando a fazer a sua jungle! Oh, o jungle é tipo... Como tem o pessoal que chama jungle? Jungle também é um tipo de música ou não? Jingle! Jingle! Ah, enfim. Enfim. Vamos focar aqui no Carioca. Mas ele não leva dano porque tá de graves? Não, cara, ele não tá levando dano porque, tipo... Não sei, no PF inicial, se você prestar atenção, o jeito que ele kaitava os minions ali, os monstros, é muito direitinho, tá ligado? Então ele consegue a todo instante cancelar o dano dos monstros, bota fé. Mas se você for tentar fazer isso aí na sua rankage, não vai sair tão fluido assim que nem ele fazendo, cara. Porque isso aí é treino, é muito treino, cara. Ih, se pá, o gordão tá morto, hein? É. O gordão, o mil grau, também foi de base. Ótimo gankzinho ali do Carioca. Já vai aqui garantindo... Será que ele vai roubar ali a jungle também do gordão ou não? Bem impossível que os caras vão tomar esse gank bot. Ok. Vai não, vai não. Se ele fosse roubar ali a jungle do gordão, mas ele deixou pra lá. Vai finalizando aqui os seus campinhos na jungle. Perfeito, hein? Fechou ali agora o... Lâmina do perseguidor, né? Vamos vendo aqui. Nice. Tô movendo. Opa, vai pegar aqui. Opa. Sabe ali que o gordão tá ali nos golems. Já vai dar um exão aqui. Famoso Kalex. Mas o foco dele eu acho que vai ser só farmar a jungle mesmo. Nada. Só farmar o jungle na cadeia. Toma tirão atrás de tirão, gordão. Vai de base, gordão. Dá-lhe. O Graves tem um dano muito interessante, eu diria. Não tem, mano? Depois eu vou trazer um vídeo, eu acho, de alguém jogando de Graves mid, cara. Graves top. Eu quero muito... Eu quero muito assistir essa gameplay de Graves no mid ou Graves no top, cara. Eu tô fazendo essas análises aqui, rapaziada. Mas é também com o intuito de aprender, mano. Xigão, já tô trabalhando aí expandir a puta. Jogando numa pontinha off-stream. Jogando com outros bonequinhos. Em breve vocês vão ver umas novidades insanas aí. Enfim. O Carioca que já tá fazendo aqui o Arauto. Vamos ver o que ele vai fazer com isso. Já vai meter um ganquinho mid? Paciência e uma virtude. Nossa, que maravilha. Nossa, tirão. Não, vai matar. O flash aqui do Carioca não foi dos melhores. Vamos voltar aqui pra gente poder ver. Não foi dos melhores o flash do Carioca. A ideia foi boa. Tipo, tentar explodir o cara ali. Tá vendo? Só que ele não conseguiu... Na real foi explodir não. Foi sair da ult da Oriana. Só que ele demorou um pouquinho pra poder flechar, mano. Não, que na real ele flechou errado, né? Era pra ele ter fechado um pouquinho pra baixo, talvez. Ele acabou tomando ali a ult da Oriana ainda. Mas a Oriana também deu uma ult muito boa, né? Não dá pra gente tirar esse mérito aí, não. Deixa eu ver aqui. Cacete, o Chico parece muito Shrek. Que isso, cara? Caralhoca, ele já fechou agora as suas grevas do BZ. Tá em casa. Vai fazendo aqui agora o seu blusinho. Nossa. Deixou o blu aqui pro Wayne. O Wayne, na real. Perfeito. Será que ele vai tacar esse arautão aqui no top? A Ryze, ele foi solado. Soladíssimo, eu diria. Soladíssimo. O game tá andando muito bem, né, cara? Tá bem, de novo. Ele deixou o arauto pro final. Pras barricadas finais. Então. Pra aquele esquema que eu já expliquei em vários vídeos. Mas vou explicar de novo. Porque explicar nunca é demais, né, cara? Quanto menos barricadas a torre tem. Mais armadura ela tem, tá ligado? E como na T1, independente de qualquer coisa. O arautão ali. Vai dar 2k de vida. Vai dar 2k de dano real. Você deixa pra ele dar dano quando a torre tiver mais armadura, bota-fé. Você vai ter um aproveitamento melhor ali do arauto. Mas aí a Oriana mostrou que aquele primeiro ult lá foi sorte, hein? Criminoso, criminoso, menino. Criminosíssimo. Criminosíssimo, criminosíssimo. E o Carioca não tem nada a ver com isso. Já farmou ali as galinhas. O famoso ladrão de galinhas, né? Tem um filme chamado Ladrão de Galinhas, rapaziada. Não, né? Não, né? Blue iniciado. Vai roubar aqui também o sapo, não. Nossa, tomou o tizona. Vai ter sapo também. Pode ficar tranquilo. É muito isso na presença que o Carioca consegue manter, né? Deixa eu assim, repara. Assim, repara que ele sempre tá na jungle inimiga, velho. Tá ligado? É a fuga das galinhas? É esse mesmo, hein? O cara sempre tá na pegada, mano. Vamos ver vantagem de gold dele pro Zeke. Olha isso. Ele tá com 2.400 de gold de vantagem. Por essa aceleração aqui, mano, tá sendo melhor tudo dele, tá ligado? Os ganks ali no Arise. Os ganks ali na Oriana, tirando eles, os dois do jogo. O Araltão ali pra acelerar também. Beleza. Será que vai fazer o drag, não? Então, olha aí, mano. Vai abrindo aqui. 2.700 de gold de vantagem, cara. É muita coisa, mano. Ele tá level 11, o gordão tá level 7, cara. O time inimigo até se rendeu. Ou não? Deixa, deixa. Deixa os meus PDL aí pro Carioca. Deixa os meus PDL aí pro Carioca aí, mano. E deixaram. Vai fazer o quê, cara? E tá errado. E tá errado, cara. É o que eu sempre digo. Então é isso aí, rapazes. Sem tirar nem pôr. Mais um videozinho pra vocês aí do Carioca. Mais um videozão bala. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Vai aparecer meu logo aqui ao lado. Não esqueçam de ter os vídeos maravilhosos. Fulizadelo pra vocês. Tamo junto, meus lindos. E os meus mais sinceros. Esse gelos... Irmão.